Música E foi dada a largada, nós estamos aqui hoje no primeiro dia de Itafolia E para iniciar com Chaves de Ouro nós tivemos o show de Nova Vanguarda Nós estamos tendo o show de Gustavo Oliveira E mais tarde nós teremos o Regis para encerrar com Chaves de Ouro E você acompanha a cobertura desse evento aqui pelo Jornal Itamarã de Boa Então bora! Música Pessoal, eu estou aqui com os meninos da Nova Vanguarda Ano passado eu tive o prazer de vir aqui entrevistar vocês, não é isso? E esse ano vocês abrindo o Itafolia 2024 Como está o coração aí para o carnaval desse ano? Oi Camila, Itamarandiba hoje, mais uma vez aí, graças a Deus Tendo essa oportunidade de tocar na nossa terra E primeiramente é uma honra estar sendo a primeira banda a tocar Nesse novo espaço que ficou maravilhoso Itamarandiba precisava mesmo de uma estrutura dessa De um mercado municipal melhor, mais higiênico, mais arejado E prefeita de parabéns por isso E também pelo espaço para promover festa com mais segurança A expectativa foi alta A gente estava muito ansioso por esse show A gente estava com medo, São Pedro Atrapalhar um pouquinho na chuva A gente não pode reclamar, porque a gente sabe que a gente precisa dela Mas a gente ficou um pouco com medo Será que vai dar? Será que vai dar a gente? Será que a chuva vai deixar? Mas graças a Deus aí, Deus é muito maravilhoso A gente tem muita fé nisso E ele nos honrou e graças a Deus foi muito bom E quais são os planos de vocês para esse ano? A gente tem plano, a gente está gravando novas músicas Inicialmente a gente está com esse planejamento de gravar um EP Com outras músicas autorais Ano passado a gente fez um lançamento até no Itafolia E a gente está com esse planejamento de gravar novas músicas Então em breve vai ter novidade ainda na vanguarda autoral Isso aí, muito obrigada, sucesso para vocês, viu meninos? Obrigada A gente está com esse planejamento de gravar um EP A gente está com esse planejamento de gravar um EP Aqui ao meu lado está o cantor Gustavo Oliveira Que veio para o primeiro dia de Itafolia, não é isso, Gustavo? Isso, prazer demais receber vocês aqui Obrigado pela presença Satisfação estar em Itamarandiba, primeira vez no Itafolia Espero fazer um showzão para a galera aí, se Deus quiser Conta para a gente, o que você preparou aí de repertório para a gente? Cara, estamos com o repertório bem mesclado A gente que é do estilo sertanejo Mas a gente preparou um repertório bem elétrico, bem animado Muito axé para a galera curtir E se Deus quiser vai ser muita farra hoje Está preparado Eu sei que vai ser um showzassa Aproveita e fala o pessoal nas suas redes sociais Conta as pessoas a gente seguir Isso aí, nosso merchanzinho aí Pode seguir a gente lá no Instagram Gustavo Oliveira Gustavo com dois textos, tá bom? Vai lá, segue o nosso trabalho Acompanha a gente lá E agradecer demais a cada um de vocês Agradecer a prefeitura aqui de Itamarandiba Obrigado pelo convite Nosso prefeitão Luiz Fernando Tamo junto Satisfação demais ter vocês aqui Obrigado, viu? Muito obrigada, viu Gustavo? Prazer, muito prazer Música 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 Música